Muita data querida, muita felicidade, muitos anos, bem-vinda, pronto, vai ter a pessoa pra véia. Pra véia? É a vela. Olha, todo mundo com anemia, com olho branco. Vai acabar. Vai até pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, bem-vinda. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, bem-vinda. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, bem-vinda. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Parabéns. Fietro, 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 fietro. Discurso, 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 é o discurso do Pietro, tá mais velho, meu amor tá bom, apagou, ele tava dizendo que apagou, apagou, é muito ruim esse negócio aqui, que eu não vou enxergar direito, Capito, soma, soma, aí apagou, não tem que tirar a foto, não tem, lá tá preparado pra tirar uma foto? Tá filmando, olha, tá filmando só? Capito, filmando? Vamos, vem, tirar a foto, vem tirar a foto, vai tirar a foto, vai tirar a foto, vai tirar a foto.